Oi, oi meus amores, beleza? Eu sou a Isa e hoje eu vim trazer um negócio a todo mundo com dúvida, todo mundo perguntando. Bom, antes de começar o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito, porque eu vou trazer um vídeo testando jogadas, testando a ult do Silas com todos os cento e sei lá quantos, quarenta e cinco, não sei, campeões do League of Legends. Com todos, 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 todos. Eu vou morrer, mas eu vou trazer. Então, deixa o seu like aí e já se inscreve aqui no canal pra você não perder, tá bom? Então vai sair vídeo com todos os campeões, velho, os Silas lutarem todos, se eu puder saber o que acontece com todos. Nesse vídeo aqui, eu resolvi separar especialmente os Silas contra os Silas, que tava todo mundo falando, meu Deus, o que acontece se um Silas voltar no outro Silas? Vai explodir o LOL? Ah, os ETs vão descer pra terra? Vai descer alguma coisa? Então, eu resolvi trazer separadamente, não vai ser um vídeo muito longo, tá? Separadamente. E eu vou mostrar pra vocês duas coisas, um Silas lutando e um outro Silas, e uma outra coisa que eu falo no final do vídeo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês gostem, vamos ver o que acontece e bora pro vídeo. Bom, então aconteceu isso que vocês viram, não explode o jogo, acho que não é possível roubar, tipo, não é possível pegar o ult dele. Então, é isso que acontece. Aí eu fico imaginando, tipo, imagina um 5 vs 5, né? Tipo, aquele mal todos por 1, onde tem Silas nos dois times. Então eles vão jogar sem ult. E aí no finalzinho eu mostrei pra vocês uma coisa que eu achei muito interessante, viu? Quando eu gravei eu fiquei muito, muito... Eu me buguei, eu tô bugada. Eu sei que eu sou bugada, mas eu me buguei muito. Então, o Silas não consegue ultar no outro Silas. Mas, se um Silas roubar a ult de um outro campeão inimigo, o Silas inimigo consegue roubar a ult do Silas, que é a ult do campeão inimigo. Aí o Silas, de um time e o do outro, fica com a ult do campeão inimigo. Gente, então, vamos supor, vocês viram a Mumu lá. Eu tava com o Silas e o Mika tava com o Silas. Aí a gente pegou, eu roubei a ult do Mumu. Aí o Mika foi roubar a minha ult, só que era a ult do Mumu. Aí o Mika roubou a ult do Mumu. Aí ficou 4 Mumu também. Ai, isso aí é muito estranho. É claro que não vai ser possível acontecer isso em ranqueadas, né? Porque não tem como pegar um Silas em cada time. Mas vai acontecer muito em normal game. Ou partidas personalizadas, sei lá. Vai ser bem estranho. Ou modos aleatórios, que pegam em Silas. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilha com o seu amigo que tá aí perguntando o que acontece se um Silas ou tá em outro Silas. Compartilha esse vídeo, é muito importante. Vai levar conhecimento pros seus amigos, vai tirar dúvida deles. Vai me ajudar pra caramba, beleza? Então é isso aí, meus amores. Aguardem o próximo vídeo, que vai ser com todos os campeões do LoL. O bagulho vai ser louco. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!